Cheio de coisa boa aqui E aí, como estamos? Vou mostrar a Mayra pra vocês Vou mostrar um pouquinho desse camarim aqui, ó Ó, o Bruno tá No arrozinho aqui Hum, que delícia, né? Maravilhoso, isso é live? Isso aqui, live Nós estamos em Minas, né? Estamos Minas, a gente come muito bem Camanducaia O pessoal de Camanducaia caprichou no camarim aqui, ó Os bifão, que a gente adora Agora deixa eu ver Cadê a outra parte de... Oi, princesa Tudo bom? Hoje é dia muito bonita, menina Hoje é dia muito bonita Desde banquinha Oi, menina Ai, meu Deus do céu Esse bebê Olha esse bebê, tudo bonita O que a gente tá bebendo Chá Tá bebendo chá Gente, tá um friozinho aqui em Camanducaia Olha os looks E aí, você gostou da minha bota, rapaz? Caraca, essa bota Olha essa bota É da Sul também? É da Sul, aqui Tudo da Sul Nós estamos todos de Sul Essa bota Tá Essa calça também achei chique, viu? Ribeiro Tá chique Hoje temos dois shows Dois shows Pra onde a gente vai, produtor? Meu produtor querido Quero mostrar aqui pra vocês Meu produtor Meu produtor que já foi general da polícia militar Não pode falar não, menina General foi pai Escoteiro Escoteiro Soldadinho de chuva Vocês nem sabem o que ele foi Esse é o meu produtor Vai falar, fala as coisas direito Soldadinho de chuva Pra onde nós vamos hoje? É verdade, pô Vou pegar minha reservista Esse povo, vou te falar o negócio, viu? A gente depois tem Andradas Camanducaia e Andradas Hoje É isso aí Amanhã a gente tá em Itajaí Amanhã em Itajaí Dá pra pegar uma praia? Dá A cara dele que dá Dá pra pegar uma praia? Dá pra pegar uma praia Da formiguinha Eu só não vou pegar porque tá frio Você deu sorte Gente, vocês sabem o que eu tô lendo? Eu tô lendo um livro do Elon Musk E sabe o que eu aprendi? A gente não pode tomar banho Pra gente ganhar dinheiro Pra ser sucesso Tem que dormir no trabalho Ou seja, nós já tá no caminho Que nós já dorme no trabalho Nós já tá no caminho pra ganhar dinheiro Porque nós já dorme no trabalho Então tem pessoa milionária Como é que é, Bruno? Você tá levando isso muito a sério Peraí Gente, como é que é? Será que é? Num frio desse eu não vou tomar banho mesmo O que é que você tá falando? Você tá levando isso muito a sério Qual parte? O que eu tô levando a sério? O que eu tô levando a sério?